E aí pessoal, bom dia Bom, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma experiência com o RN2 Na TZ77XD4 E também eu vou usar o iVibrid Todos os testes possíveis que interessavam Já foram feitos e tal, né? E pra facilitar eu vou, inclusive, retirar a BIOS Porque eu deixei vários profiles salvo na BIOS E todos esses profiles eles têm Tipo, cada um tem uma característica diferente, certo? Única no caso, né? Um é pra overclock de memória Um é pro overclock de... Do beclock e tal Outro tipo pra... Um overclock pra uso diário, né? A BIOS aqui vai ser enviada pra BIOSSTAR, né? Pra eles analisarem todos esses profiles Pra poder, tipo... Poder desenvolver uma BIOS Adequada pra overclock no ar E depois com o RN2 é a mesma coisa, né? Eu vou deixar salvo na BIOS Vários profiles e tal, né? E mais pra frente Quando eu tiver terminado os resultados Eu mando pra lá também O que eu vou fazer... Eu vou trocar a ROM física Vou tirar aqui e tal, né? Ela fica bem aqui Essa aqui é a ROM da BIOS Tal pequenininha e tal, né? Vou colocar aqui na caixa Ela tem mais o marrom preparado, sabe? Zero bala E agora eu vou colocar aqui Já era A outra ponta aqui Vou fechar e tal, né? E depois... Mandar lá pra BIOSSTAR Agora o que eu vou fazer é isolar a placa Vou isolar o soquete A parte de baixo e tal, né? E... Depois eu vou mandar bala nele Olha aqui, é bem simples pra isolar, né? Tem alguns capacitores aqui que vão... Tipo... Eles são sempre problemáticos, né? Só que... Tem um bom espaço aqui entre ele e o soquete, né? Então não vai me causar tanta dor de cabeça assim, não Daqui é uma borracha, né? Vamos ver como vai ser o... Primeiro resultado... No LN2, né? Porque esse processador aqui Ele... Apesar de ser, tipo, de uma nova tecnologia, né? Ele ser... De 22 nanômetros, no caso, né? Ele sobe bem Só que tem um detalhe Ele esquenta muito Mas esquenta muito mesmo No ar mesmo Você tem que controlar Tipo... O clock com a voltagem Não adianta querer Subir o clock na base da voltagem Tem um limite, meu Passou desse limite aí já era, meu Ele vai esquentar e não vai subir Ele vai dar erro Tipo... A gente que tá acostumado a Trabalhar com o Sand Bridge no 5000 E... Trala lá, meu 5400 Dependendo do processador, né, meu 5500, 5600 no ar Vocês não vão ver O e-vibrid Com esse clock Pelo menos não pra rodar 20 mark pesado, hein? A não ser que o cara mora na Sibélia, né? Tipo... Ele é que nem o Fennel, né? Ele não sobe tão bem no ar Só que também, meu No LN2 ele destrói Na parte de baixo aqui Eu tô isolando só onde tem, tipo... Onde fica os MOSFETs e tal E os... Capacitores Porque aqui acumula, meu Aqui virou uma... Tipo... Por mais que... Aqui, ó Tem uma espuma aqui Certo? Mas isso aqui também é só Meio que... Ele não resolve muito, não Primeiro ele vai causar Instabilidade, né? Porque vai unir os contatos E depois pode queimar a placa também Aqui, ó Eu vou colocar aqui Bastante papel toalha e tal, né? Vou colocar até um Fraldinha do moleque aqui Que eu sempre uso pra Segurar um pouco a humildade, né? Porque ela absorve bem também, né? Também tem outra O teste ele é meio rápido Não é... Teste demorado, não Quero... Em duas horas no máximo Eu quero estar com ele pronto Porque hoje é sábado e tal, né, meu Cinco da tarde no sábado Quero curtir um pouco também O... A molecada lá depois, né? Bastinha de silicone e tal, né? Silicone é um dos melhores Ou é uma das melhores Pra esse tipo de rum De teste, né? O fraldinho e o calço Já são velhos de guerra, né, meu? Tem hora até de trocar já isso aqui, né? Vai ficar pra outra ocasião Já é Bom Basicamente é isso aqui, ó Certo? Tá bem vedado e tal, né, meu? Só que agora eu vou colocar um pouco de papel toalha aqui, né? Pra ele absorver bem a humildade Vou colocar já a memória E depois Quando eu for colocar o pouco de papel toalha É só colocar entre o vão dela, né? Cada um, tipo, tem uma técnica pra fazer isolamento, né, meu? Pode passar graxa Pode encher aqui de borracha Só que eu já sou mais prático Eu encho de papel O papel, ele vai absorver bem a humildade, né, meu? Se precisar é só pegar e trocar ele depois No decorrer do teste, né? Só que como o teste Ele é rápido Então quer dizer que não vai ter Provavelmente não vai ter necessidade De fazer troca do papel Agora é a hora de mandar bala Deixa eu ver Deixa eu ver em geral de entalme, né? O processador, né? Porque é a primeira vez que eu estou rodando um NM2 e tal Então eu não faço a menor ideia de cortejo o limite dele E só com o tempo mesmo, né? Testando pra ver qual é que é Uma placa aqui e tal, né? Pode notar que ele sobe com uma beleza, né? Tem que dar gelo pra ele Vamos dar um pouquinho aí só Ó, não está otimizado, não está nada não Bom, vamos agora mostrar os resultados finais Já está a minha primeira bateria no NM2 O clock ficou em 6.200 Multiplicador 59 e tal O b-clock no 105 Voltagem 1.7 e tal, né? Só que isso aqui vai muito mais, né? Mas vai bem mais mesmo Agora vamos mostrar Um resultado aqui Com 3D Mark No caso, 0.3, né? Por aqui, ó, 191.000 O mesmo clock e tal, né? 6.200 e tal Duas GTX 680 em estoque E aqui o resultado e tal Olha, pro primeiro contato Eu tô achando que foi excelente A BIOS é nova, né? Olha aqui a data da BIOS Dia 27 Eu me liguei que Se eu começar a subir O b-clock do 100 Eu vou parar no 105 Então quer dizer que eu tenho que subir além disso Começar a subir além disso, né? Pra chegar, tipo, a 113 114 E detonar O que o EV Bridge precisa mesmo é É isso daí, meu É gelo Gelou o bichinho Ele vai que vai Então por enquanto é só isso aí Valeu, hein, galera?